Ah, se muda algo antes ou depois de ter filho? Quando um monte de pessoas, a mamãe que teve câncer, tem um monte de filho que teve câncer. Então isso reduz o risco, mas não quer dizer que te blinda para todos sempre de ter câncer. E obviamente esse estudo não é assim. Ah, vamos fazer um estudo, vocês têm um monte de filho e vocês não têm filho e a gente vê o que acontece. A gente vê esses estudos de coorte retrospectiva. Você olha mulheres que tiveram câncer e olha para trás e vê quem teve filho, quem não teve filho, quem amamentou, quem não amamentou. E depois pareia com pessoas da população em geral que não tiveram câncer, mas que têm mais ou menos a mesma idade, os mesmos hábitos e aí vê quem teve filho, não teve filho, tá? Então não são estudos extremamente precisos, mas dão essa ideia para a gente de quem teve mais filhos e quem amamentou. E isso é basicamente, Vanessa, por conta do estímulo do estrogênio, a gente tem essa impressão. Porque o período de agestação, ele é um período de baixa de estrogênio e aumento de progesterona. É uma teoria isso, tem gente que discorda, mas tem muita gente que aponta nessa direção. Então quanto mais agestação você tem, menos estrogênio você está exposto ao longo da vida. Que também é um motivo que explicaria que mulheres que começam a menstruar muito cedo e param de menstruar muito tarde, que elas ficam muitos anos expostas a estrogênio. São todas teorias, obviamente. Às vezes eu falo isso no hospital quase da briga, porque tem gente que não acredita nisso. Mas é uma explicação por que isso aconteceria. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL